Boa noite, queridos estudantes, olha aí, nós aqui juntinhos, agora falando na gíria, é nóis, nesta véspera de feriado, dia 11 de outubro, terça-feira aqui, linda, em ritmo de sextou, hein, gente, aí amanhã é dia de Nossa Senhora da Aparecida, dia da criança, de já, rendo as minhas homenagens aos que são devotos da padroeira, né, muitas graças a todos, muitas bênçãos, muita saúde, muita paz, e evidentemente que Deus abençoe todas as crianças do nosso Brasil, em especial aquelas crianças que mais necessitam, né, de apoio, de acolhimento, de escola, de alimento, de crescerem saudáveis. Então, você é nesse ritmo maravilhoso que nós vamos iniciar a nossa aula hoje falando sobre interjeição, povo lindo. Olha que classe gramatical maravilhosa. A interjeição é uma das quatro classes invariáveis, tá? O papel dessa classe, principalmente em gêneros textuais, de maior expressividade, de maior demonstração de sentimentos, estados e emoções do emissor, ela é muito presente. Então, a gente tem muita interjeição mesmo, e a interjeição é a classe relacionada à expressão dos estados de espírito, estados emocionais, sentimentos, pensamentos do emissor, gente. Por isso, ela é muito comum em gêneros que envolvem esse tipo de conduta, né, a expressividade. Hoje, nós vamos, ao longo das nossas aulas aqui na EG6 de análise linguística, falar sobre a interjeição, refletir sobre como essa classe de palavra e suas formas de apresentação contribuem para o sentido dos textos, né, principalmente textos mais expressivos. Então, bora lá, olha aí, nosso objeto do conhecimento. A interjeição, conceitinho de interjeição, qual é o papel dessas palavras, aliás, vocábulos, né, vamos chamar de vocábulo porque a gente sabe que a interjeição, ela é, vamos dizer assim, dependente de um contexto em que ela possa, juntamente com os demais elementos textuais, transmitir esses sentimentos e emoções. Então, ela é fundamental para isso, não é que seja um único recurso linguístico capaz de, mas as interjeições também são importantes nesse sentido, tá? Expressar sentimentos e emoções e, claro, também como elemento que vai construir ou ajudar a construir diversos gêneros de discurso. Nós podemos, até antes mesmo de dar início às nossas aulas, falar sobre alguns gêneros do discurso em que as interjeições são comuns, como, por exemplo, a charge, as narrativas, em especial, fábula, crônicas, algumas crônicas, né, contos, elas revelam as chamadas marcas de oralidade. Por exemplo, os quadrinhos, as tirinhas, você tem muitas interjeições, né? Então, depois nós vamos fazer aquelas atividadesinhas, algumas atividades que nós vamos desenvolver aqui em sala para, aí, condensar os nossos conhecimentos. Condensar não, condensar não é essa palavra adequada, não. Para concretizar os nossos conhecimentos. Óbvio que eu adoro trazer de início, né, um texto para a gente fazer uma reflexão. E eu trouxe um poema cujo título é Interjeição. Bom, você já viu inicialmente eu falar aqui que a interjeição é responsável pela expressão dos sentimentos e emoções. Então, muito forte, por exemplo, em gêneros em que nós temos a função emotiva ou expressiva da linguagem. Sim, querido estudante. A interjeição é um elemento muito forte, tá? Quando a predominância da função emotiva ou expressiva da linguagem, não esqueça. Que essa função da linguagem, ela está justamente onde o enunciador, ou seja, o emissor, ele procura, mais do que tudo, sobretudo, expressar os sentimentos e emoções que ele tem a respeito de um determinado fato, de um evento, de uma situação. Isso pode ocorrer tanto em textos literários como em textos não literários, tá? Você veja que num diário pessoal, há probabilidade muito grande de haver a presença de interjeições. Por quê? Porque ali, o eu, né, que vai narrar aquelas situações dentro do diário, ele vai expressar exatamente isso. Como ele se sentiu diante de uma situação. E é muito provável que por isso, por esse propósito de expressar emoções e sentimentos, você aviste a presença de interjeições, tá? E, claro, gente, como é que a gente sabe que elas expressam emoções e sentimentos exatamente quais? É isso que a gente vai estudar agora. Interjeições de alívio, de dor, de raiva, tá? De entusiasmo. Muitas interjeções e seus valores semânticos. Então, assim, função emotiva da linguagem. Ou seja, aqui você tem, também pode ser chamada de expressiva. Coloca logo os dois nomes, né? Aqui você tem, para ela ser predominante, ó, sobretudo... A expressão dos sentimentos... Das emoções... E dos estados... De espírito. Isso relacionado com o emissor se sente, né? Do enunciador. Olha aí. Então, como é que você avista as chamadas marcas linguísticas? Tanto na oralidade, como na escrita, em textos verbais. Exatamente pela predominância de verbos e pronomes em primeira pessoa, tá? A presença das interjeções também é um forte indício da predominância da função emotiva expressiva. Ou pelo menos, se não predominar, que essa função está lá, tá? Então, ó... Verbos e pronomes em primeira pessoa. Tipo, eu, meu, na minha visão, eu penso, eu acho. O que mais? Interjeções, porque as interjeções expressam o quê? Sentimentos e emoções, né? Interjeções e locuções interjetivas, ó. Olha aí que bacana. Entendeu? Dentre outras marcas linguísticas. Agora, nós vamos analisar o poema, já com base nessas dicas, nessas características aí. Ah, lá vem, hein? Ela, bela. Oh, ri meu coração de satisfação. Olá, dizem meus lábios a ela. Olá, olé, diz a presença, a solidão. Avante, avante, coragem, coragem. Cala meu medo, fala meu coração. Viva! Que maravilha de paisagem. Agora, eu vou ter que apagar aquilo ali. Por quê? Tem mais coisinhas? Olha aí. É ela chamando minha atenção. Xiii! Tomou-me paixão. Pudera. Estava diante de meu desejo. Silêncio. Era demais a emoção. Bis! Acabara de receber um beijo. Te amo. Disse sua boca. Não resisti à vontade louca. Gritei alto. Oba! Olha que poema interessante. Sem sombra de dúvidas, nesse poema, você tem a predominância da função emotiva. Poema aí de Karl Marx, Valentim Santos. Olha aí, que coisa linda. Ela, a princesa. Botei essa gifzinha aí, né? Para representar os sentimentos e emoções presentes nesse poema belíssimo, tá? Vou tirar a figurinha para a gente voltar. A presença das interjeições. A, olha aí, ó. O, olá, olé, avante, coragem. Palavras que não necessariamente, gente, são interjeição, podem funcionar como tal, tá? Se elas, em outras circunstâncias, servirem para expressar sentimentos e emoções. Claro que se a gente for tomar, no geral, a palavra coragem, tá? Você tem um substantivo. A coragem de enfrentar desafios é fundamental para vencer as batalhas e, no fim, a guerra. Olha aí que bacana. Mas aí, quando você diz coragem, coragem, ou seja, é um sentimento ali de estar exaltando a outra pessoa, ou seja, tentando dar ânimo a ela. Então, coragem, coragem, expressa ânimo. Toda vez que uma interjeição aparecer, evidentemente, você vai considerar o contexto, ela vai apresentar um sentido, uma ideia, tá? Então, como é que eu sei que a palavra coragem não é substantivo e é interjeição? Porque eu estou vendo que aí houve o emprego dessa palavra, desse vocábulo, no caso, para não nomear necessariamente um ser, mas indicar um eu lírico que tenta falar para si mesmo. Coragem, coragem, vamos lá. Tipo assim, como se ele estivesse temeroso, né? Ao entrar em contato com essa moça, a quem ele chama de ela. Ah, lá vem ela. Ah, olha aí a emoção dele. Ai, meu Deus, lá vem ela. Então, você percebe aqui, ó. Como quem está assim, super apaixonado, né? Então, você vê aqui, ó, a emoção mais evidente. Está emocionado. Oh, ri meu coração de satisfação. Ró, 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 ró. Alegria, satisfação. Olá, dizem meus lábios a ela. Aqui, ó, é interjeição de chamamento, né? Ei, olá. Quando você diz assim, ei, olá. Isso são também interjeições. Interjeições que indicam o chamamento, tentativa de contato com o interlocutor, né? Que é aquele com quem o enunciador fala. Olé, diz a presença da solidão. Então, ou seja, olha aí, ó. Olé é como quem dá um baile, né? Aqui você tem uma espécie de exaltação. Sabe aquelas músicas religiosas que tem, por exemplo, Ave Maria? Ave Maria. Ave, ave, ave. Esse ave bem é considerado uma interjeição de exaltação. Sabia? Pois é. Olá, Valmir. Boa noite. Aí você tem, avante, avante, coragem, coragem. Palavras aí de ânimo, né? Vamos lá, vamos embora. No jogo de futebol, os colegas do mesmo time. Bora, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pega, pega, pega. Ânimo. Cala meu medo, fala meu coração. Viva! Que maravilha de paisagem aí, ó. Alegria. Você pode falar empolgação. Excitação. Viva! Outra interjeição, ó. É ela chamando minha atenção, ó. Chamamento de novo. Invocação, né? Xiii! Tomou minha paixão, ó. Xiii! Tô apaixonada. A paixão tomou de conta de mim. Xiii! Vamos quem diz assim, tão ruim. Tô apaixonada, tô lascada. Né? Pudera, estava diante do meu desejo. Mais uma vez, eu chamo a atenção para essa palavra. Que foi tomada como interjeção. Na verdade, pudera é um verbo, tá, gente? É o verbo poder. No pretérito mais que perfeito. Pudera, indicando em um desejo. Pudera, eu. Estava diante do meu desejo. Como quem diz assim, ah, se eu pudesse. Né? Indicando um desejo. Silêncio. Xiii! Ó, interjeção indicando. Ordem. Exortação. Bis. De novo, de novo. Ou seja, interjeção de aplauso. Te amo, disse sua boca. Não resisti à vontade louca. Gritei alto. Oba! Animação, olha aí, ó. Empolgação. Então, pela análise das interjeções e dos sentimentos variados que elas expressam, você vê, tá, além delas, marcas recorrentes de predominância de sentimentos, emoções, subjetividade, de uma visão mais particular de um ser. Quando essas características se sobressaírem em um gênero, pode afirmar categoricamente que ali você tem a função emotiva expressiva da linguagem. Então, interjeição, gente, ela marca, tá? Esse propósito de comunicação, ou seja, se eu, principalmente imbuído de muito sentimentalismo, muita emoção, de subjetividade, quero contar uma história, a meu ver, da minha forma, muito provavelmente eu farei uso de interjeções, tá? Então, elas vão aparecer nos mais diversos gêneros textuais, nas mais diversas tipologias, tá? Então, veja aí, para a gente começar a nossa aula, né, o Esquenta sobre Interjeição. E essa figura belíssima representando aí a moça. Bom, a gente já respondeu essa perguntinha, né? Que palavras no poema lido transmitem emoções, sensações e estado de espírito? Sentimentos. Bom, você já sabe a resposta. Nós marcamos várias delas, todas elas, na verdade, e vimos que se trata de uma interjeição, tá? Então, é essa palavrinha que tem o propósito aí de marcar o estado de espírito. Bebezinho empolgado aí dançando? Ihuuu! Clima de empolgação? Ihuuu! Ah, essa interjeição? É. Mas também poderia ser confundível com uma onomatopeia, né? Muitas interjeições, elas são expressas por onomatopeias. Vamos ser mais claros, né? A onomatopeia é uma figura sonora, ou seja, uma figura de som, que se caracteriza pela tentativa de reproduzir na escrita sons naturais e artificiais. E, naturalmente, se elas foram utilizadas para transmitir sentimentos, elas são onomatopeias em forma de interjeição. Agora, também é verdade que o contrário não se verifica. Nem toda interjeição será uma onomatopeia, tá? Então, às vezes, as interjeições podem ser onomatopeias. Beleza? Poxa! É mesmo, né? Olha, poxa! Esse poxa, gente, é uma interjeição. Interessante que na escrita, a interjeição é acompanhada de, principalmente, ponto de exclamação. Você lembra que o ponto responsável, aliás, o sinal de pontuação responsável por indicar sentimentos e emoções, além da exclamação, você tem interrogação, às vezes, as reticências, né? Então, pode ocorrer, principalmente, que as interjeições se sigam de interrogações, dependendo do tom, de reticências, mas, principalmente, elas estarão seguidas de exclamação. E, também, nesse gifzinho, né, a gente tem aí o Tony Stark. Esse poxa deveria ter sido seguido de um ponto de exclamação, ficaria mais interessante. Mas, a gente sabe, também, que em gêneros como o meme, que é esse gênero que você está vendo, né, gênero digital, a gente tem muito isso. Vamos dizer, assim, que eles não obedecem muito, nem se preocupam com as normas gramaticais, tá? Então, uma interjeição aí, ela vem seguida de uma exclamação, gente. Ou de uma interrogação, ou de reticências. Aí, sobre o valor semântico da interjeição, poxa. Bom, pela cara que ele faz, e, evidentemente, na oralidade, a interjeição jamais pode ser desvinculada das expressões faciais, ela vai expressar uma significação específica. Por exemplo, eu acredito aí que esse poxa, seguido, não acredito, tenha sido muito mais irônico pelos olhos que ele fala, mentira! Ou seja, muito provavelmente a pessoa está sendo irônica ou ela está sendo bem sincera, né? Então, a pessoa diz assim, você sabia que eu fui classificado em primeiro lugar no concurso tal e tal e tal? Isso é mentira! Pode ser, né? Surpresa, espanto, pode ser também invejinha branca, a pessoa ficar com ironia, né? Bom, então a interjeição é, gente, a classe de palavra invariável, porque ela não apresenta alteração de forma. Perceba que a interjeição a é uma só, é o a seguido do h. Aquele h que aparece lá é muito mais para indicar que esse a, na hora da oralidade, ele foi puxado. Não foi só a, foi a. Então, esse esticamento, vamos dizer assim, Essa reprodução seguida da vogal ou da consoante h é para indicar uma forma de falar, tá? Mais estendida, tá bom? Então, é uma palavra invariável que exprime emoções, sensações, estados de espírito. Esse é o papel das interjeições, beleza, querido estudante? Tópicos relevantíssimos sobre essa classe. Do ponto de vista semântico, ou seja, das ideias, a conjunção, ela sempre vai apresentar um determinado valor. Eu disse ainda há pouco para vocês que não é viável, nem ninguém aconselha, que você tente analisar uma conjunção meramente olhando como um elemento solto, tá? Sem estar inserida, que eu quero dizer, dentro de um gênero, dentro de uma situação comunicativa. Porque assim, isolada, você pode vir, vamos dizer assim, a pensar num valor mais restrito, um valor de sentido mais restrito para ela. Mas a verdade é que, em vários textos, uma mesma interjeição, por exemplo, pode apresentar diversos sentidos. Por exemplo, ah, pode ser de surpresa, ah, pode ser de decepção, ah, Ah, pode ser de alegria, entusiasmo, ah, não, pode ser de essa, ah, pode ser de raiva. Então, depende, né? Então, é por isso que elas apresentam inevitavelmente um valor semântico, ou seja, uma ideia, um sentido que lhes é peculiar. Então, a interjeição por si é considerada a classe dos sentimentos, a expressão dos sentimentos e emoções por isso. Porque ela sempre vai apresentar uma ideia. E essa ideia é relativa justamente ao tipo de sentimento, ao tipo de sensação que elas podem apresentar. Então, elas vão ter muitos valores. Basicamente, ela exprime determinados estados emocionais, audicionantes, ou seja, estados emocionais que representam como o enunciador, o emissor, ele se sente, né? Quer dizer, é uma voz que sai para expressar os seus próprios sentimentos e emoções. Por isso que eu disse para vocês que a interjeição, ela está extremamente ligada, pelo menos onde aparece a contexto de subjetividade. Ou seja, a pessoa vai mesmo expressar aquilo que pensa, aquilo que sente. É subjetividade na cabeça. Não digo predominantemente no texto, mas onde há interjeição, pode ter certeza. Então, ela apresenta estados emocionais, tristeza, alegria, decepção, emoção, entusiasmo, medo, tá? Raiva. Sensações, estado de espírito do falante. Como ele se sente ali em determinada situação. Como as conjunções, outra classe de palavra, invariável, as interjeições podem ser classificadas de acordo com a expressividade ou o sentimento que traduzem. Então, é bem verdade que as quatro classes invariáveis, vamos recapitular, adverbio já estudado aqui, conjunção já estudada aqui, preposição, aliás, conjunção não tenho certeza, mas tenho certeza de adverbio e preposição que já foram estudadas aqui, você sabe que elas vão apresentar um valor de sentido, né? Na maioria das vezes. Interjeição tem que apresentar sentido. Porque o papel dela é esse. Qual é o sentimento? O que é que ele sente? O que é que ele está pretendendo expressar? Como ele está psicologicamente falando e espiritualmente falando, tá? Pessoa está no calor danado aqui, em pleno berrabró. Aí ela entra num chuveirinho com a aguinha mais fria, num calor danado, suado. Ah, meu Deus, que bom. Ou seja, naquele momento a pessoa está se sentindo extremamente aliviada, né? Também o contrário pode acontecer. Ela é uma expressão de angústia por estar com muito frio. Meu Deus, que frio. Então, aí ela já vai sentir aí uma angústia. Ou não, né? Tem gente que gosta de frio. Eu amo. Então, do ponto de vista morfológico, olha, veja só o que a gente está considerando aqui, em cada ponto de vista em si. Então, do ponto de vista semântico, toda interjeção tem que apresentar uma ideia, um valor de sentido, tá? Do ponto de vista morfológico, é uma das classes invariáveis. Então, ela não tem variação de forma. Ou seja, ela não apresenta as flexões que você viu no substantivo, no verbo, no adjetivo, no numeral, enfim. Nas classes variáveis. E do ponto de vista sintático, a interjeção não exerce papel algum. A não ser que, por derivação imprópria, essa interjeição, ela vira um substantivo. Mas é uma outra coisa, querido estudante. Interjeição, interjeição raiz, não tem valor sintático. Porque ela é uma classe indicativa de emoções e sentimentos, tá? Mas eu vou lhe mostrar um caso interessante. Particular. Tudo bem, queridos? Então, por exemplo, você considera que essa interjeição aqui é A, tá? Que eu só vou saber o valor de sentido dela quando ela estiver inserida num contexto. Do contrário, eu não vou saber se é emoção, se é alívio, se é decepção, tá? Se é entusiasmo, enfim. Quando, principalmente, para indicar como a palavra foi exaltada, ou como a palavra foi dita, né? Isso é muito comum nas tirinhas, nos quadrinhos, ó. Ah! Ou então, aham! Peguei! Como alguém que queira dar um susto no outro, queira pegar o outro com a boca na botija. Então, ah! Isso aqui não é flexão. Lembre do que eu estou chamando de flexão, gênero e número. Não. É só uma maneira de, por meio da escrita, tentar representar como a gente fala. Entendeu? As famosas marcas da oralidade. Ou seja, marcas da linguagem falada, que, evidentemente, podem ser expressas na escrita, tá bom? A pessoa, a interjeção é eba ou oba? Eba, oba. Mesma coisa. Normalmente, é para expressar o quê? Alegria, né? Entusiasmo. Aí, a pessoa, eu mesmo escrevo muito. Eba! Ou seja, empolgação total aí, viu? Quer dizer que você deu uma puxada nesse A na hora da fala. Eba! Oba! Vamos lá. Olha aí. Quanto ao conceito, são palavras invariáveis, de estrutura simples. Ou seja, são bem simplificadas mesmo. Uma palavrinha só, curtinha. Às vezes, com apenas dois elementos gráficos. Tá? E que se, vamos dizer assim, desenvolvem em um apenas som. Por exemplo, A. É um som só. Mas você escreve com H. H. Cuidado, querido estudante. Eu vou aproveitar agora, ó. Para dizer que esse Azinho aqui que você está vendo, seguido de H, é interjeção. Este A bem aqui, ó. É verbo, pelo amor de Deus. Cuidado. Cuidado que a simples troca de posição das letras, ó. Vai resultar em uma alteração de classe gramatical. A, H, com exclamação e interjeção. A, H, A, forma do verbo haver, flexionado na terceira pessoa do singular. Então, você diz, há muitos alunos no canal Edu. Olha aí. Tá bom? Vamos lá. Então, elas têm estruturas simples, ó. A, O, Oba, Viva, Eita, Cuidado, Atenção, Alerta, Fogo. Fora, Rua, Perdão, Opa, Foi Mal, Tchau, Adeus, Até Logo. Então, elas vão possuir, tá? Essa estrutura simplificada. Do ponto de vista semântico, elas vão indicar estados emocionais. Não tem função sintática. Pronto. Esse quadro resumo aí tá top. Vou até deixar apagadas essas anotações pra não atrapalhar quando você for fazer a revisão das interjeções, tá? Aqui você tem a classificação delas que ocorre tal qual as conjunções, por meio dos significados, né? Quer dizer, parte das conjunções. A interjeção sempre é classificada pelo significado. A conjunção nem sempre. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, veja, alegria. Você pode, vamos dizer assim, também traduzir entusiasmo. Algumas gramáticas trazem entusiasmo, né? Colocar aqui a barrinha lateral. Alegria, entusiasmo. Algumas trazem animação, dá no mesmo. Ah, ó, oba, viva, eita. Você chega pra as crianças, mãe e criança, trouxe presentes. Ah, começa a gritar. E é aquele grito. A advertência, aquela chamada de atenção. Cuidado, olhe, sem interjeição, ó. Alerta, fogo. Afugentamento, afastamento. Fora, rua, passa, show. Sai, chispa. Alívio. Ufa, arre. Animação, estímulo. Coragem, avante, é, bora. Vocês, bora. Animação, hein, gente. Aprovação. Isso, bravo, apoiado. Ótimo. Bom demais. Reprovação, ora, bolas. Ah, não acredito não. Toda essa expressão é uma expressão, dependendo do tom, né? E pode ser de reprovação. Pode ser. Admiração, que coisa. Poxa, nossa, céus, meu Deus. Né? Pelo amor de Deus. Muitas vezes, só reduzido em pelo amor. Ou então, pelo amor de. Né? Ah, dúvida. Ah, hum, quem, quê? Silêncio, quieto, calado, silêncio. Basta. Aí. Medo. Credo, cruzo. Ui, meu Deus. Que horror. Que horror também pode ser nojo, tá? Ó. Você vê uma gororoba, chama de comida. Aí dentro da gororoba tem aquela verme se mexendo. Ah, que horror. É por isso que eu digo. Tudo depende do contexto e com as interjeições, gente. Não, é diferente, tá? Então, muito cuidado. Despedida. Tchau, até logo, bye. Até no inglês, né? Desculpa. Ou seja, um pedido de... Desculpa mesmo. Maneira de se redimir com o outro. Perdão. Opa, foi mal. Ou então, a própria palavra desculpa mesmo. Desculpa. Socorro. Piedade. Ajuda. Acuda. Ei, socorro. Aí. Surpresa. Puxa. Meu Deus. Uai. Barbaridade. Esse barbaridade aí, viu? É muito do sul. A gente não costumou muito dizer barbaridade não, tá bom? Ah, tem um que o povo gosta de dizer. É misericórdia. Às vezes vira até... Como é que eu posso dizer? Uma mania de linguagem, né? Toda pessoa pega aquele jeito e diz misericórdia, misericórdia, misericórdia. Pra tudo ela usa misericórdia. Pra alegria. Meu Deus, misericórdia. Pra tristeza, misericórdia. Pra alegria, misericórdia. Surpresa. Puxa. Meu Deus. Ah, já li. Concordância. Ou seja, anuência, aceitação, contundência. Claro. Sim. Ótimo. Muito bom. Aceito. Enfim. Perfeito. Então, tem mais, né? Então, a gente pode dizer que são incontáveis as interjeções, porque assim, eu não consigo listar pra vocês agora, de imediato, todos os sentimentos e as emoções. Que, pelas quais um ser humano pode passar. Então, claro que tem muitas mais. Mas esse quadrinho, ele é bem prático, bem elucidativo. Naquilo que é função, dentro dos contextos, né? Como classe de palavra, que vai ajudar a construir os efeitos de sentido de um texto. Esse quadrinho é bem elucidativo do papel da interjeição, né? Você vai encontrar muitas mais. Mas você deve ter pensado, evidentemente, em outras que você já usou, que ouviu alguém usando e que não estão aí. Tá bom? Então, veja aí. Bora mais. Bom, características. O que a gente vai ter de características? Olha o dedinho do ok. Quase sempre são acompanhadas de um ponto de exclamação. Ok. Por que eu digo quase sempre? Porque a gente sabe que nem todo texto é formal. Se uma interjeção, ela é utilizada num gênero que, vamos dizer assim, tem características de maior formalidade, se você pegar uma narrativa clássica, com certeza a interjeção estará lá seguida de sinais de pontuação que são tipicamente voltados para a expressão dos sentimentos e das emoções. Por exemplo, você vê interrogações, exclamações, dependendo daquilo que se queira expressar no momento. A gente até vê em certas construções, exclamação seguida de interrogação ou vice-versa. Das duas, qual é a mais usual? Por exemplo, a, o que é mais comum aqui? A, ó, usar a interrogação seguida de imediato da exclamação ou utilizar a exclamação depois da interrogação, mais comum é o primeiro. Você faz aquela pergunta seguida de uma admiração. Então, é justamente isso que esses sinais de pontuação, tá, indicam. Agora, quando você traz a exclamação primeiro, dizem que, quanto ao sentido, a admiração vem primeiro e depois vem a pergunta. Tipo isso aí, tá, é muito difícil. O segundo caso é menos comum, é mais raro, então. Então, assim, apareceu a interjeição, qual é a pontuação mais comum com elas? A exclamação, tá? Ou então, tu entendeu? Eu, aham, é porque eu não sei o que, não sei o que. Ah, esse A aqui seria que, ah, bom, seguir de uma exclamação, né? O segundo A. Ah, tá. Olha aí. Mais, advertência. Cuidado, devagar, calma, atenção, fogo, pare. Aqui já trazendo, a partir do valor semântico, ou seja, da ideia, do sentido, quais interjeções podem expressar isso aqui? Claro que você vai dizendo, ah, mas eu posso utilizar muitas outras palavras aí, não necessariamente indicar advertência, tá? Eu posso ser irônico? Sim, é verdade. Por isso que eu disse, tudo depende do contexto. São consideradas palavras-frases, beleza? Às vezes elas vêm em uma construção maior, a chamada locução interjeitiva, pelo amor de Deus. É um exemplo de locução interjeitiva, mas a gente fala já delas, né? O que mais? A interjeição é a única classe de palavras, gente, que não mantém relação alguma contra a classe. Então, nesse sentido, a gente pode até dizer que elas são meio que independentes. Por exemplo, dentro da relação entre os termos da oração ou entre as orações, perceba que eu não digo que a interjeição, por exemplo, modifica um verbo, que a interjeição modifica um substantivo. Como eu digo assim para vocês e já disse, gente, verbo vai ser modificado por advérbio, que vai indicar intensidade relacionada ao verbo. Diz para vocês, substantivos são modificados por adjetivos, que vão atribuir a essa classe substantivos, qualidades, estados, especificações. Agora, a interjeição não, ela não tem relação nenhuma com a outra classe, ela é isolada mesmo, tá? Então, sozinha ela vai fazer sentido. Uma mesma interjeição pode exprimir estados emotivos diferentes. Se é a mesma interjeição, como a gente já viu exemplos aqui, nesta primeira aula, a, beleza, tipo assim, a, beleza, entendi, ó, de aceitação, né? Aquele que a gente chamou de aceite, né? A anuência, a concordância. Ah, não. Ou a, chateação. Interjeição. Ai, meu Deus, entendi. Surpresa. Ou seja, a mesma interjeição, gente. Isso significa dizer que as conjunções passam pelo que a gente chama de polissemia, quando elas exprimem estados emotivos distintos. Ou seja, a mesma interjeição, se, dependendo do contexto, ela vai apresentar valores de sentido, ideias distintas, pode chamá-la de polissêmica. Sema de sentido e poli de vários. Ou seja, ela vai apresentar vários sentidos, tá? E, evidentemente, nunca deixem de analisar. Tudo depende do contexto. Porque toda comunicação, ela é feita com uma intenção, você sabe. Né? Então, a interjeição vai aparecer lá, exatamente para expressar algum tipo de sentimento, de emoção, de estado do enunciador. E é por isso que eu preciso ver o contexto para poder dizer exatamente qual a ideia que ela tem, tá? Então, locução interjeitiva é uma expressão formada de duas ou mais palavras com valor de interjeição. Ou seja, se você entendeu que é interjeição, ela vai ajudar nós, ajudar, nos ajudar a enxergar sentimentos e emoções, nos gêneros variados, né? Você, com certeza, vai enxergar que ela vai também apresentar-se em termos de forma, em duas palavras ou mais. Quando você diz cruz credo, normalmente, é para indicar espanto, susto, cruz credo, Né? Muito bem. Olha aí, ó. Graças a Deus. Ai, tia. Pois pronto. Eu uso interjeição direto. Com certeza. Porque o tempo todo, quase que o tempo todo, a gente busca expressar os nossos sentimentos, a maneira como a gente se sente diante das situações, das pessoas, dos eventos, né? Um evento. Por exemplo, nós estamos passando por um evento climático forte agora, muito calor, né? Ai, meu Deus. Tô cansada da ideia de agonia, né? Tô cansada desse calor. Interjeição que indica reprovação de jeito nenhum. Absolutamente. Nossa, mãe. Espanto, né? Ainda bem. Alívio. Ou pode ser ironia, né? Cheguei. Ainda bem. Olha a cara, né? Ai, quem dera. Aí é uma lamentação, né, gente? Você tem quem dera essa lamentação. Puxa vida. Normalmente, quando a gente utiliza puxa vida, né? Ou é pra indicar empolgação, surpresa, ou é pra indicar desânimo. Ai, gente. Hoje, eu não vou poder sair, porque vou acordar cedo amanhã. Puxa vida. Pode ser uma decepçãozinha. Enfim. Alto lá. Chamada de atenção. Ei, meu amigo. Alto lá. Ah, epa. Olha aí. Ah, bom. Pode ser bom, pode ser ruim, né? Olha aí. Aí, a gente vai fazer um joguinho. Eu trouxe aqui, gente, duas... Dois... Por que eu trouxe aqui a GIF? O GIF, né? Que é esse... Textinho, esse pequeno vídeo rápido, né? Um vídeo muito rápido, animado. Pra que vocês pudessem, por exemplo, por meio das expressões faciais apresentadas pela Xuxa, e dissesse qual dessas locuções interjetivas, perceba que todas elas têm, no mínimo, duas palavras, ó. Um, dois, um, dois. Aqui, ó. Um, dois, três. Tá? No mínimo, duas palavras. E vão ter o mesmo valor de interjeção, apresentar sentimentos e emoções. Isso aí. Ai. Parece que ela tá assim. Nossa, graças, né? Então, a Maria das Graças tá dando graças a Deus, no nome dela, viu, gente? Maria das Graças, Sousa Meneghão. Olha aí. Dá uma olhadinha. O que é que ela estaria expressando com esse... com esse rosto, essas expressões de ânimo, essas mãozinhas pra cima, né? Então, na oralidade, a interjeção se torna até mais rica por isso. Porque não é só a palavra. É também as expressões faciais do indivíduo. É o movimento corporal deles. Tudo vai ajudar a gente a interpretar bem. Ajudar a entender o que é que ele quis dizer. Então, tá muito mais pra... Graças a Deus. Né? Olha aí. Vamos lá. Uma outra gifizinha. Essa gifizinha. Olha. Se eu fizesse... Oxe, meu amigo. O diabo é isso? Será que seria ainda bem? Quem dera. Puxa vida. Alto lá. Ah, bom. Olha aí. Olha a boquinha que ela faz, ó. Que? Como quem tá espantada, né? Vamos ver. Qual das locusas interjetivas aí mais se adequa às expressões faciais da garotinha ao movimento corporal? e dizem, Epa, meu amigo, alto lá. A mais próxima, né? Oxe, que é isso? Daqui a pouco a gente volta pra nossa aula de interjeição. Até já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.